Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Nor Included no nosso desafio aqui das três bases, eu já dei uma limpada aqui na parte Eu terminei o episódio passado deletando as coisas que derretiam aqui dentro e chegou a hora da gente começar já a trazer líquido para cá, não sei quanto tempo ainda falta para essa bagaça aqui entrar em erupção, mas a gente já tem que colocar aqui embaixo algum líquido e tem também que aumentar a quantidade de placas de condução térmica aqui né de diamante morrendo de fome colocar placas de diamante aqui e vou colocar placas de diamante aqui dessa maneira porque que eu vou fazer isso para que tenha a transferência total né do do calor daqui de cima para cá para baixo porque aqui vai ficar um pouco de magma né a gente vai evitar que esse magma fique parado aqui porque tá no vácuo porque essa vai ter essa condução de calor toda lá para baixo tá vamos fazer um sistema aqui para puxar um pouco de água para cá a gente já tem uma água quente lá embaixo e é essa aqui eu quero tirar ela daqui na verdade já posso até ligar essa bomba aqui já tá soltando já não tá aqui ó vou colocar aqui um um teleporter aqui um warper liquid warper provider acho que eu posso pôr direto aqui colocar um aqui e lá eu coloco agora eu coloco agora o requester o que o jogo carregar e aí vou colocar aqui um requester e vem aqui ele vai soltar para cá pode ser colado aqui eu acho não tem problema não eu coloco agora eu coloco agora eu coloco aqui um sensor aqui de temperatura ali dentro tá no vácuo o que que eu vou fazer para controlar essa primeira onda aí de água eu vou colocar um controle manual aqui um temporizador ao controlar manualmente aqui a quantidade de água que vai entrar nessa primeira onda aqui e é fora isso eu pensar aqui aqui vai pingar mas eu vou ver a falta falta 20 ciclos para próxima dormência quanto tempo falta para ele entrar a erupção 10 ciclos a gente tem 10 ciclos aqui para já deixar no esquema aqui embaixo a quantidade de vapor para já fazer essa transferência de calor para o vapor tá eu tô usando o vapor eu já falei já né que ele tem o maior é calor específico tirando o o super resfriante né tem 8 ponto alguma coisa de calor específico então o próximo depois dele é a água tá o vapor né no caso vamos colocar aqui para desligado por enquanto a gente controlar isso aqui manualmente a gente depois daqueles construiu lá embaixo já já construiu eles tão 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 ligeiro tô perdendo água aqui ó peraí que tem uma coisa errada aqui ah faltou quebrar o cano aqui quebrar o cano aqui quebra o cano aqui para poder liberar o aí beleza o que tem de bom aqui não 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 nenhum desses bom nenhum desses aqui me agrada para esse aqui mesmo eu ver se liberou aqui a água não tá ativado por circuito automatizado lá tá é acima de 900 aqui liga bomba aqui abaixo de 10 desliga eu vou colocar aqui canal 200 150 vai eu tenho certeza que eu não coloquei alguém vem aqui por favor alternar esse canal aqui 150 e aqui eu preciso que venham logo construir para colocar canal 150 aqui também falta só três mais três placas aqui para ser construída beleza e agora aqui eu vou fazer o seguinte é cerâmica tem cerâmica mandei fazer em 24 toneladas aqui vai ser nossa primeira conversão de petróleo aí a segunda eu vou fazer um pouco mais pra cá deixa eu ver puxar essa escada pra cá e deletar essa aqui e aí o petróleo vai cair colocar uma escada aqui e aí e aí o petróleo vai cair nessa área aqui eu não vou fazer muito grande e aí eu vou fazer com dois de altura só e deixa eu tirar isso aqui fazer assim certo? tá certo construí aqui né eu coloquei prioridade 9 por que que eu tô fazendo isso aqui? porque esta área aqui vai sair essas escadas aqui também vão sair e aqui embaixo aqui eu vou deixar acumular o petróleo quente e deixa eu pensar aqui e aí eu vou transferir o calor desse petróleo para o vapor que vai alimentar as as turbinas que vão ficar aqui em cima essa é a primeira fase do processo a gente vai depois a gente vai ter inserir outra fase nesse processo aqui que vai ser a conversão do petróleo para gás ácido e depois para gás natural tá mas a primeira fase aqui é transferir calor do magma para o petróleo bruto e do petróleo refinado para o vapor das turbinas se tudo der certo vai dar certo ninguém veio construir aqui falta ouro ainda estão fabricando fabricando aqui eu tô fabricando tungstênio junto eu não preciso mais de tanto tungstênio fica só no ouro para agilizar essa fumarola eu tô perdendo a água dela aqui mano e ela é importante essa fumarola tá acabando minha água aqui ó tá acabando minha água aqui deixa eu abrir aqui essa área aqui eu vou chegar ali sem deixa eu ver por aqui por cima aqui dá certo aí essa fumarola tá soltando vapor à toa ali aquela outra lá de baixo também preciso finalizar ela tem que quebrar esse bloco aqui para puxar essa água muita água aqui certo o povo aqui de baixo como é que tá tem que parar tudo aqui vou fazer aqui ó desodorizadores fazer dois aqui dois aqui e dois aqui acho que eles vão dar conta a gente aí convertendo esse oxigênio aí botei aqui para escavar todo esse outro lado aqui ó eles estão virando como dá tem que escavar aqui para eles conseguirem fazer essa parte aqui ok ok seria interessante eu já ter plástico né que eu vou precisar fazer as turbinas eita muita coisa ao mesmo tempo aí canal 150 aqui prioridade 9 já virou vamos derrubar aqui uma quantidade baixa de água 20 kg é pouco vamos deixar pelo menos 20 kg por bloco aqui tem quantos blocos aqui tem 13, 26 blocos eu deixei passar 2 né 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vou colocar uma tonelada vai ser uma tonelada não acho que eu vou colocar 50 kg por bloco tá bom já já parou sozinho 48 48 47 é quase que eu acertei tomar um pouquinho vai acomodar todo o líquido 52, 53 vai dar mais ou menos 25 26 kg por bloco vai dar mais ou menos aqui de vapor quando evaporar né beleza quanto falta aqui para interrupção 8 ciclos ok essa primeira fase tá pronta aqui agora é o seguinte eu vou precisar aqui de um sensor de pressão sensor hídrico né aqui em cima desse sensor hídrico eu vou colocar uma saída de líquido que vai pingar o petróleo aqui dentro e acima desse desse essa saída de líquido um interrompedor de líquido que é a que vai trazer o o petróleo assim talvez um bloco para cima para não encostar na o calor não passar né que isso aqui quebra é acho que é assim e aqui eu vou repetir de novo o processo acabei colocando essa escada no lugar errado essa escada tem que ser aqui ó e aí o petróleo vai pingar para cá e vai escorrer aqui para baixo e a área que eu vou usar aqui e aqui embaixo vou deixar com dois blocos de altura para poder transferir o calor do petróleo essa aqui vai ser a altura dos blocos então aqui vai ser é bloco aqui e aqui bloco de diamante só que eu não sei ainda o tamanho que vai ter essa sala aqui vai estar isolado aqui vai estar isolado vou fazer com vou fazer com 2 de altura não precisa ser 3 não 2 de altura aqui é uma porta cerâmica certo vou acelerar aqui né está muito devagar e aqui eu já posso começar a medir então o tamanho tem que fazer plástico aí turbina e aço precisa ser de aço não precisa ser de aço mano pode ser de ouro uma duas a estação no meio 4 turbinas então esse é o tamanho da sala uma estação de energia aqui está ficando bom isso aqui é o tamanho da sala certinho então aqui vai ser esses blocos aqui e vocês estão doidos para ficar preso aí né já vislumbrei já não vou deixar não essa escada aqui sai e aqui eu vou repetir o processo uma saída de líquido aqui caramba acabou ficando encostado né vou arriscar vou arriscar quanto falta 7 ciclos eu tenho que escavar tudo depois eu tenho que tirar tudo isso aqui daqui aí ótimo perfeito acho que isso aqui é tudo que a gente precisa para a primeira fase está cheio de grão de trigo das neves aqui preciso de mais um sensor hídrico esse sensor hídrico esse sensor hídrico ele vai ser ligado no interrompedor certo? e eu preciso agora de plástico vamos lá fazer a parte da fabricação de plástico e aqui o que tem de bom cobre culinária 8 de aprendizado tripofobia e hemofobia eu prefiro oxilito vamos dar uma olhada lá no nosso plástico agora o que a gente pode aprontar aqui e está bem simples né não tem segredo aqui eu vou fazer os reservatórios aqui de bloco de malha pode ser de cobre mesmo vai armazenando petróleo vou colocar uma bomba aqui no meio aqui porque é o local mais fácil vamos fazer uma uma prensa polimérica de aço mais ou menos aqui então tem que tirar isso aqui para colocar uma placa de pressão muito bom tira todas as escadas aqui e acelera esse processo aqui está vendo? é o bom de você deixar tudo em prioridade 5 está vendo? e o que você quer que seja rápido você mete prioridade 9 ou 10 sufocando o cara consegue morrer sufocado dentro da base mano acelerar minha produção de plástico e eu preciso levar plástico lá para cima aqui aqui eu já vou fazer o primeiro reservatório já para começar a armazenar aqui mais ou menos pano de abático aqui provavelmente eu vou fazer um sistema um filtro um filtro comum mesmo de líquido e aqui eu vou filtrar petróleo e o que não for petróleo vai para fora saída de líquido está tudo encaminhadinho né perfeito energia de onde eu vou tirar energia para isso aqui vou tirar desse sistema aqui mesmo só que eu acho que vou colocar mais um gerador a carvão dois é pouco ó você viu que ninja? o mic aqui mano ele caiu aqui e agarrou na escada puxa ninja acabou automatizado aqui aqui daqui desse troço aqui vai sair o cano daqui vai ser cano radiador talvez nem precise mas eu vou colocar só para desencargo de consciência para manter a temperatura disso aqui hum quero por mais um gerador aqui né talvez dois não seja o suficiente podia ter colocado o gerador aqui mano ter colocado a prensa um pouco mais para lá vamos lá eu preciso ligar isso aqui no Maria agora lascou mesmo tá mais fácil passar por cima tá mais fácil passar por cima obrigado tudo certo prioridade 9 aqui 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 e aqui vamos voltar lá e dar uma olhada como é que está a situação abriram ali a fumarola abriram beleza tô enrolando aqui né para construir essa bagaça aqui tô enrolando para construir essa bagaça tá preso? tá presa? tá certo tá certo quanto falta 5 ciclos vou jogar aquilo lá aqui um belo reservatório de água menos 15 aqui né nasceu até para a cu das neves não é ficou preso novidade né não meu filho não não eu tentei cancelar do outro lado do outro lado pronto pronto e aqui vai ter placas de condução e aqui vai ficar o petróleo então a maior parte das transferir o calor para cá beleza depois eu vejo talvez eu coloque a bomba aqui no final e aí o maior calor vai vir aqui né vai ser transferido aqui nessa ponta como é que tá indo lá o petróleo o petróleo bruto aqui já tá quase lá hein tá meio esquecido aqui mas olha aí ó decoração ainda não terminaram né tô enrolando um pouquinho aí aqui essa parte aqui vai ser chão que vai sair eles conseguem acessar por aqui tudo não consegui eles entram por aqui ó eu acho que é que eles não ficam preso eu acho é isso é aqui bomba aqui vamos filtrar filtrar petróleo petróleo e falta colocar a saída aqui né vou deixar sempre duas falta saída aqui de gases eu vou pôr essa bagaça aqui agora pôr aqui no chão mesmo em dois quilos aqui eu tenho que aproveitar aqui essa água poluída que tá aqui é isso e agora eu tenho que também trazer para você levar petróleo bruto lá para cima então preciso de mais um é warper né mais um warper eu posso ligar em qualquer parte desse cano aqui é provider e e e o outro eita perdido aqui nas minhas teclas que eu salvei eu tenho que trazer para cá e caramba quanta coisa ao mesmo tempo é liquid requester e vem para cá eu acho que aqui ele vai encostar na limpeza e que gozo aqui que dentro eu vou pretendo deixar no vácuo quanto falta 3.7 o episódio só termina quando esse vulcão entrar em erupção aqui a gente vai transferir o calor do magma para o vapor calor do vapor para o petróleo bruto que vai cair aqui a mais ou menos 400, 420 graus e transferir o calor do petróleo para o vapor das turbinas eu acho que vai dar certo então aqui é um liquidRequester na verdade se eu coloquei aqui eu posso pôr aqui também, né? vou arriscar olha esse carro eu vou trabalhar com o splitter ele vai ficar mais ou menos aqui os danos adiabaticos cuidado aqui este liga aqui este liga aqui este liga aqui e este aqui certinho qual que é a configuração aqui do sensor hídrico? o petróleo bruto ele aglutina em blocos de 840 kg de 870 kg se eu não me engano e o petróleo comum ele aglutina em blocos menores de 740 kg então toda vez que estiver abaixo de 750, 740, vai ficar ativo toda vez que estiver abaixo de 740, ele vai ficar ativo toda vez que estiver acima de 740, ou seja, vai ter petróleo bruto ele vai ficar inativo e vai parar é isso mesmo aqui eu quero dividir isso aqui em dois vou colocar um divisor aqui já de tubo vou colocar aqui aí eu divido os 500 gramas para cima e 500 gramas para baixo e junto os dois é isso mesmo se eu colocar aqui eu vou pegar um pouco aqui eu não transfiro a temperatura na verdade eu acho que é aqui mesmo vai tubo adiabático aqui dentro até aqui ele desce pra cá até aqui e aqui é tubo radiador ele construiu né filha da mãe e aqui é um tubo radiador aqui um tubo radiador aqui e um tubo radiador aqui mas como ele já construiu e vai voltar e aí e aí aí eu vou transferir calor para cá e transferir calor para cá ok aí agora eu posso fazer isso aqui cancela construção é só aqui mesmo que eu quero só aqui vai liberar o calor só aqui pequeno ponto e aqui também e aqui os dois vão se juntar de novo não tem erro prioridade alta aqui a ideia aqui é deixar no vácuo é que tá fabricando lá embaixo já 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 tá ok estamos produzindo plástico material não é diverso é material fabricado pode ser 60kg de plástico agora eu tenho que mandar isso aqui pra lá né esse plástico aqui eu vou mandar esse plástico pra lá agora fazer sistema de trilho poderia mandar aqui junto com fazer o seguinte vou tirar aqui o diamante por enquanto vou mandar trazer pra cá o plástico material fabricado plástico e aí eu vou colocar lá em cima ao invés aqui eu vou colocar uma calha colocar uma calha pra jogar o resto do material no chão deixa no chão depois eles se viram bastante hidrogênio ali pra pra usar pra trazer ali pra cima trazer hidrogênio pra cá pra esse tubo e a parte da tubulação ficou certa aqui exatamente isso pega calor por cima libera o calor por baixo volta pro sistema perfeito vai entrar em erupção vou finalizar esse episódio assim que a gente vê o magma provavelmente ele não vai conseguir nem nem chegar aqui embaixo direito provavelmente ele não vai conseguir nem chegar aqui nessa parte de baixo aqui direito porque a transferência vai ser muito rápida quem tá morrendo de fome Lucas Souza tem comida mano vai comer morrendo de fome porque que é vai começar a chegar o vai começar a chegar o vai começar a chegar o não peraí é o plástico só material fabricado plástico 9 aqui 8 aqui manda o plástico lá pra cima pra eles trabalhar lá perfeito morrendo de fome mesmo hein tipo de comida não permitido ii caramba não tá cozinhando de novo deve ter travado aqui com apimentado e churrasco droga toda vez que dá load no jogo acontece isso 745 dá tempo dá tempo tarefa o Remerson tá vindo cozinhar toda vez que reinicia o jogo opa vamos lá pro vulcão 1.1 ciclos aqui ainda tem que botar no vácuo ainda essa porta aqui eu tinha que trocar né já que tá no vácuo por lá de dentro então não vai ter troca de temperatura não e aqui eu ainda preciso fazer o sistema ainda pra retirar o a rocha que vai ser formada aqui a rocha ígnea que vai ser formada aqui morrendo de forma olha o Remerson mas ele tá cozinhando olha o que tem de bom aqui opa 8 pacu dá pra deixar passar né tem um Draco aqui também vacilando já vai morrer junto e vamos colocar churrasco na sequência eu tenho umas pimenta coquinho eu acho tenho 104 quilos de pimenta coquinho quanto falta aqui ponto 7 começar a limpar essa área aqui ó tá pronto já aqui o esquema aqui eu acho que eu preciso trocar os fios aqui né deixar isso aqui no vácuo vai ser um saco já vou começar a construir as turbinas já meio ciclo primeira tá tá pronto aqui vai ser cabeamento de alta potência ferro mesmo e a bateria inteligente provavelmente vai ficar aqui em cima talvez duas né uma só vai quanto falta 0.3 vou lá como é que vai ser essa transferência aqui pro vapor eu acredito que vai ser muito rápido morrendo de fome de novo então hammers aí 90 segundos 90 segundos acho que o magma não vai nem conseguir chegar nas pontas aqui ó momento de tensão diminuir um pouco a velocidade vamos ver ó maior parte da temperatura já tá ficando nas placas de condução térmica já aqui em cima aqui ó elas estavam ainda com a temperatura do já é vapor aqui embaixo ó deu 27.1 quilos de vapor por bloco tudo rocha ígnea mas ainda tá muito quente a gente vai fazer um sistema no próximo episódio aqui pra tirar essa rocha ígnea quente daqui e passar ela aqui embaixo aqui ó tá pra ela transferir mais calor ainda pra cá e aí depois que transferir o calor pra cá pra onde a gente vai mandar ela depressiva desse calor tá então a gente fica por aqui nesse episódio vamos ver se no próximo a gente já faz esse sistema aqui valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau tchau